Hoje eu vou mostrar para vocês como ativar o online do Instagram e é bem simples. Você vai vir aqui no seu Instagram, clicar aqui embaixo em perfil e depois aqui nesses três traços. Aqui então você vai clicar em configurações de privacidade e agora você vai vir aqui na opção mensagens e respostas ao story. Aqui você vai clicar na opção mostrar status de atividade e basta então você marcar essa opção aqui que aí as pessoas vão ver quando você estiver online e também essa opção de baixo aqui, tá? Então é isso, eu já te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.